Bom pessoal, aqui é a Montreal Velha, Montreal Vieux, Vieux, eles falam né, que é isso mesmo, vocês me corrijam aí. Montreal Velha, a parte antiga aqui da cidade de Montreal, onde tem as ruas de pedra, né. Ali tá a Geis caminhando ali com o Bernardo. Vamos andar aqui, cheio de restaurantes, lojas. Aqui, vou atravessar aqui pra ver, filmar melhor. Marché Bonsecure, é um mercado. É um mercado, Marché. Então é isso aqui, a parte antiga de Montreal, centro histórico né, seria um centro histórico da cidade de Montreal. Essa rua comprida, ela vai lá da frente. É um mercado, né, que é um mercado, né, que é um mercado. Até a próxima.